Eu tava na Bahia Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim O tú me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim O tú me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha a mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Me imagino uma novinha Sou sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagina uma novinha, uma sozinha desse jeito Pisco e peitão, pisco e pernão Pisco e putão, pisco e mulherão Pisco e peitão, pisco e putão, pisco e pernão Ai meu Deus, que mulherão, é? Isso é pra nós, papai! Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha a mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos Imagina uma novinha, patocinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos Imagina uma novinha, patocinha desse jeito Bicho que peitão, bicho que pernão Bicho que putão, bicho que mulherão Bicho que peitão, bicho que putão Bicho que pernão, ai meu Deus que mulherão é Transcrição e Legendas Pedro Negri